Por favor, escolha um herói Aí gurizada, isso aqui eu aprendi com o papai Winter, hein Vamos ver quanto a gente vai ficar aqui na ouro, mano Eu vou dar spam, mano, vou dar spam, velho Vou xingar esses caras Ó, 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 ó Vamos ver, ó, ó Não, tem que solar o cara primeiro, mano Aí eu mando a boa, mano Eita, logo showzão, velho, ó Ó o dano do show, fi Cara, é peludo, hein É que o Gus não é muito obsoleto no early game, assim Porque ele faz só um combo, tá ligado? Que é jogar a faquinha e puxar a faquinha Jogar a faquinha e puxar com a faquinha É isso, tá ligado? O cara tem kit Ah, meu, nossa, vai tomar um vapão, hein Caraca, não pegou nele, velho Ô, ele deu uma desviadinha Ô, ele... Será que ele tá com... Ah, ele tá... Ó, ó, ó Como ele vem, ó Ó, ó, ó Ó, gurizada Ó Hum... Hehehe, manito 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 Toma esses cuidados, manito Que o meu Gus está muito, muito danudo Cara, se eu pegar ele agora, eu mato ele, hein Agora é a play do Glória, hein Será que ele vai estar por aqui? Na moralzinha Não tá, não Ó, tá assim ele ali, ó Ah, mano Você não tá aí, não, cara Tu não tá aí, não, menor Ele tá, mano O foda é que ele tá com... Nossa, que susto, velho Esse baque você me deu Nossa, peguei, velho Oh, 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 oh Vou mandar, hein Só nem passa o wave aqui, gurizada Rapidão Pega pra mim aqui, mano Na moral Vou mandar agora, gurizada Aqui, ó Showzinho Cansado desse Quero ver Perder, fi Esse é pra poucos, cara Poucos vão pegar a referência, cara Poucos, poucos, poucos Vou até dar uma ajudada nessa turta aqui O papai está chegando O papai está chegando É pra comer a torre se ficar aqui, mano Dá a ler, ajudei, ajudei Ih Ah, nem que esse cara tá ali Ó Nossa Nossa McJohnson, McJohnson Uff Pegamos, velho O showzinho não pegou barricada Eu acho que ele vai subir aqui agora Se pá Ó, ele tá lá no mid lá, ó Ó Ó Putaço Ó Nossa O cara veio pro mid pra morrer, velho Tá Mc, tá Mc, tá Mc, tá Mc Acho que eu vou garantir essa gotinha aqui, mano Na broderagem Dá esse, mano Sem feira na mão, gurizada Bora fazer o cristal mágico Por que cristal mágico, chato? Mano, o cristal mágico vai me ajudar A dar mais dano, né E conseguir solar o show mais fácil, mano O show é muito É muito Muito parrudo, velho Tem que ter penetração Tem que ter dano Tem que ter Muita coisa, cara Tô top farm, mano Tem que tomar cuidado, velho Olha o showzinho Mano, olha onde o rosto ali, velho Nossa, a vontade de ir lá Porra, ele é enorme, tá ligado Olha o show também Caraca, o show já chegou tanto, tá ligado Ó Ah, mano Manito Eu poderia ter feito combo nele? Nossa, manito Nossa, manito Então você viu Ai, cara Quase, mano Quase Guzara, vou mandar de novo, mano Showzinho Cansado Peraí que eu tenho que parar pra escrever Será que eu vou tiltar ele, velho? Será que ele vai ficar putinho, cara? É claro Ó Olha como ele vem, gurizada Pode ir Pode estar sem flash Ah, mas aí também, né? Mas aí também é É complicado, né, velho? Ó o ranzinho Vai vir com o corpo, hein? Caraca, ele lutou, mano Puta merda, gurizada Não! E morreu Cara, o show Eu acho que ele tá me dando insta-kill, gurizada Não sei, mano Eu acho que se ele acertar o combo dele completo Ele me dá insta-kill, mano Tem que tomar cuidado Ó, ele está sumido Estou com medo Cara, vou puxar o teto pra cá, mano Cola aí, teto Cola aí, teto Caraca, o maluco veio com o clone dele Puto Agora eu faço aqui, então, né? Ó o show, ó o show aqui, mim Safado Sai fora, show Ó o show vindo aqui, mano Ó o show tá aqui, cara Caraca, mano Ó o show, velho Me... Eu não tô conseguindo combar, velho Aí, eu combei nela aqui, hein Acho que eu pego ela aqui, gurizada Ah, manito Peguei Ah, velho Eu não posso morrer pro show, cara Gurizada A gente vai fazer o combão no show agora, hein Os dedos mais rápidos da América Latina, hein, cara Bora Ó Acho que ele vai precisar Ou vai Hum Eu fui em alguém Caraca, eu fui nele, cara Não, cara, não Ele tava brincando, manito Manito, deixa eu matar o cara Isso aí, viva pelo menos uma vez Ó Show puto Ó, rapaz O rapazito Rapazito Coloca aqui, mano Mano Meu Deus Meu Deus, velho Mano, o Djal saiu lá do top dele pra vir me engancar aqui, gurizada Nem é meme Olha isso Meu Deus Meu Deus Mano, o pessoal pegou raiva de mim, cara Certeza Certeza, mano Vou mandar aqui Vou mandar aqui, gurizada Tô com cidade, mano Tá maluco Mano, os caras Os caras vão me marcar muito, tá ligado Vou ficar aqui, ó Calmou, calmou Quem brotar aqui vai tomar o combo do Guzonzão, cara Luizinha, Mac Ela vai passar aqui, mano Tô sentindo que ela vai passar aqui, ó Ó Ó Nossa 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 Ah, perdeu a última, mano Não, cara Não vem em mim, não Mano O Zong Gurizada, não é nem meme, cara O Zong Ele tá levando, tipo O top inteiro lá, tá ligado E Simplesmente Mano, cadê esse show, cara O show tava ali, hein O show tava ali que eu te vi, hein Show Mano, os caras O Zong tá levando o top inteiro E o cara tá preocupado Ah, mano Nossa Nossa Peguei, mano Peguei, maninho 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 Eita Tá bom, tá bom Levei o show, cara Levei o show, mano Vou mandar, vou mandar Ó Ó Ó Ó Não fala que eu tô morrendo pra caralho Ele tem uns 16 minutos Desse APT Eu vou fazer essa penetração E vou Acho que eu vou fazer mais defesa, velho Vou jogar mais na moita, tá ligado Aleman 4 Vai de base lá Mano, eu vou tentar jogar um pouquinho mais Secoada agora, gurizada Já que Tá chegando late game, tá ligado Chegando late game uns minutos Chegando late game, mano Deixa eu pegar esse bluzão aqui, na moral Mac Bluzão na mão Mac, Mac, Mac Ó o cara aqui Nossa, velho Nossa, ó A galera aqui Ah, manito Ah, manito Showzito No showzito Ô, ranzão puto Nossa Ó, tô dando um dano legal, velho Ih Ih Opa Opa Ó Peguei Saí fora daqui Antes que a Luí me jogue ali Tranquilo Ah Tá bom Tá bom Tá bom Queria mandar muito ponto de interrogação Mas Não foi eu que matei o show Ou foi? Não sei Acho que não foi não Dei que descer pro meu bot Ah, acho que o Zong vai descer O Zong vai descer Tá Mac, mano Cara Ah Tô forte pra caramba, tá ligado Ó Tomou o stunzão aí Eu tô forte pra caramba E... O único problema é que eu tô muito obsoleto Tá ligado Eu sou aquele cara do combo único Combo Se matar, man Se não matar É... Raramente eu vou conseguir sair fora Tá ligado Então eu tenho que jogar mais pelas moitinhas, mano Será que o Réa vai se importar se eu pegar o Blue, velho? Eu acho que não Acho que ele nem usa mana, né Ah, ele usa energia Acho que ele não vai ligar, não Tá Mac, tá Mac Relaxa, Réazinho Tudo nosso, maninho Tamo junto Ó o Jau lá Mano, eu explodo o Jau, hein, gurizada Será que o Jau vai passar pra quê? Shhh... Quietinho, quietinho O Jau lá Ó, ó O Grisador Peguei Peguei Não adianta correr, manito Aqui é... Aqui é o... Aprendiz do Inter, cara Tá maluco Shhh, fica aqui, fica aqui, fica aqui, ó Nossa O Ranzo tá ali, ó Olha onde o Ranzo tá, gurizada Que Ranzo aqui, ó Ai, caramba Caramba, cadê o Ranzo, velho? Caraca, o Ranzo sumiu, velho Fudeu, gurizada Eu... Caraca Ah, nem vou gastar meu gelinho, eu acho Ah, saiu no time, cara Thank you, thank you, thank you Me salvou, velho Ah, eu te vi no time, mano Eu nem ia usar o gelinho Eu nem usei o gelinho na real, né Te vi aí, tá bom Cara, eu tentei pegar o Ranzo Mas o Ranzo deu o TP na sombra dele, mano Aí meio que eu, né Perdi a visão dele Oxô aqui, oxô aqui, gurizada Olha o medo que ele tá da gente, mano Ele tá aqui, ó Olha aqui, ó O Ranzo comeu aqui, tá bom Aqui o Ranzo de novo aqui, gurizada Agora eu pego Ai Filha da mãe, cara Peguei Nossa Nossa Caraca, ó Sacanagem esse Ranzito, hein, velho Ele tá muito bom no mapinha Ele tá olhando muito o mapinha, mano Você é doido Dá pra fazer Lorde, mano Lordezinho, Lordezinho Lordezinho, bora, mano Ó, show, show, gurizada Ó, eu peguei Mano, eu peguei na Nem ferrando Que eu peguei nisso aqui, velho Vou me congelar aqui, então Vou morrer pra esse Ranzo, mano Nossa Nossa Maldito, cara Matei ele, matei ele Porra ele, porra ele Vai ser GG, gurizada Deixa eu clipar lá Só pra, né Vai ser GG, vai ser GG Vai ser GG Só foca nex, foca nex, foca nex, foca nex Focanex, foca nex Didi Caraca Ó, que pitinho, mano Vai, Winter Tá com uma fiadaço, velho Filho Winter, né Cara Isso é louco, mano Isso é louco, cara Pô, foi uma PTzinha God, mano Tá doido Depois jogar Depois brincar de Goose, mano Mas é isso Espero que tenham gostado, mano Se gostou Não esquece Aquele like Se inscreve No canal Se inscreve Vai ajudar muito, cara Tentando trazer vídeo Pra vocês todos os dias Vou adicionar Até esse valeiro aqui Que jogou muito É isso Fezinha, mano E falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri